Oi gente, estou super feliz de ter ficado bem colocada. Essa passagem da disco agora para a Jovem Guarda é uma loucura porque a gente tem que inserir movimentos novos. É muito difícil, mas foi super gostosa da nossa semana. Muitos tombos, estou toda roxa, mas estou super ansiosa para ficar de novo bem colocada. Bom, essa semana a coreografia, não sei se as pessoas vão reparar, mas é muito mais difícil, as pegadas são muito mais difíceis. Estou toda doida. E assim, a nossa música, ela é muito diferente da primeira. A primeira era disco, era alegre, era sorrisos, era charme. Essa não, essa perde uma coisa mais sufrida, ela é triste. E a gente está tentando fazer uma coisa diferente porque alegria, charme, não combinam com a música nova. Gente, está sendo uma semana maravilhosa, estou curtindo bastante. E tem uma grande diferença da semana passada para essa semana de ritmo, de Jovem Guarda. E está sendo lindo, está sendo maravilhoso. A diferença do ritmo está uma coisa bacana. É, Jovem Guarda agora, adorei minha roupa. Era um biquíni de bolinha amarelinha. Eu vou fazer de biquíni. Não tão pequenininho, mas de biquíni, de bolinha amarelinha. E é isso, estou aqui ralando muito. Prova disso está aqui no meu cotovelo, está ralado, queimado. Aqui também está estourado, minha axila está assada. A minha perna está roxa, o meu bumbum está flácido. Continua assim desde o início. É isso, então está aí. Para mim está sendo animado do mesmo jeito. Estou adorando. Dessa vez eu estou querendo me divertir bastante na pista. Eu estou muito mais solta. Já é quarta-feira e desde segunda já estava com a coreografia em cima e já estava me divertindo. Então acho que até domingo vai estar bem legal. Eu vou estar dando em agradecimento a nota que o Brasil me deu, que foi tão grande. Então acho que eu preciso fazer isso para o público. É um presente para o público. Oi pessoal, tudo bem? Tudo ótimo com vocês? Aqui está tudo certo. A gente está treinando muito. Enfim, estamos treinando. Treinando minha vida agora é isso. Patinar, patinar, patinar no gelo. Estou virando uma bonequinha de gelo. Enfim, eu e o Paulo estamos treinando muito. Já falei isso para vocês. Vou repetir porque a única coisa que eu estou fazendo é isso mesmo. E peço para vocês muita força, muita energia positiva. Para que tudo dê certo. E que a gente possa mostrar uma coreografia bacana para vocês. Ok? Vote em mim para o presidente. Vote em mim para o presidente. Eu acho que todo mundo merece ficar bem colocado. Eu também gostaria de continuar mais uma semana aqui com o pessoal. Porque está sendo muito gostoso. Patinar é bom demais. Então eu conto com vocês. Um beijo enorme. Até domingo. Gente, esse domingo não percam. Nós estamos patinando para caramba. A gente está treinando para fazer um programa bacana. E vote em mim. Lógico. Gente, assistam o programa. Que esse domingo promete. E votem em mim, por favor. Estou me esforçando bastante. Para fazer um show para vocês. Beijos. Vote em mim, galera. Por favor. Eu não quero sair, tá? Por favor. Não vou chorar. Você não quer me ver chorando, tá? Beijo. Tchau. Fui. Gente, vote em mim. Eu quero ficar. Eu quero ficar aqui no Rio. Eu quero patinar muito. Estou adorando. Por favor. E muito obrigada por terem votado na última semana. Beijo. Peço para vocês muita força. Muita energia positiva. Para que tudo dê certo. E que a gente possa mostrar uma coreografia bacana para vocês. Ok? Até domingo. Beijo.